Se você está procurando uma receita de pão que seja leve, saboroso, sem glúten e totalmente sem leite, então você vai adorar essa receita de pão de tapioca de liquidificador, fofinho, fácil e delicioso. Esse pão de tapioca sem glúten e sem lácteos é ideal para pessoas que não podem consumir glúten, lactose e proteína do leite. Acompanhe o passo a passo da receita e descubra como fazer esse pão de tapioca de liquidificador saudável e delicioso com poucos ingredientes. Então vem comigo que dá minha panela para a sua tela, esse é o panela da Daniela. Oi querida família, tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimos. Como eu prometi que eu ia trazer a receita daquele pão lá do vídeo anterior, então hoje eu vou te ensinar a fazer o meu pão de tapioca sem glúten e sem nenhum lácteos. Isso quer dizer que não tem leite nenhum. Agora se você gosta de receitas como essa saudáveis, sem glúten e sem lactose, se inscreve agora no canal, ativa as notificações, deixe um like aqui no vídeo e compartilhe essa receita com todas as pessoas que você conhece. Assim você me ajuda e ajuda também outras pessoas que não podem consumir glúten ou lactose. Bom amor, vamos fazer receita então? Vambora! Então vamos lá! Para fazer esse pão sem glúten e sem leite, você vai precisar de pouquíssimos ingredientes e do seu liquidificador. Claro que você pode também fazer sem o liquidificador, pode fazer na mão que dá certo, que às vezes eu estou com pressa e eu faço, tá? Então o que você vai precisar de ingrediente? Lembrando que eu vou deixar aqui embaixo na descrição todos os ingredientes. Você vai precisar então de dois ovos inteiros. A gente vai começar primeiro pelos líquidos, tá gente? Nós vamos precisar de cinco colheres de sopa de óleo. E para substituir o leite, eu vou usar meia xícara de leite de coco. Atenção, se você não tem problema com a proteína do leite, você pode usar sim o leite sem lactose, que dá certo. Então você vai colocar aqui no liquidificador. E agora a gente vai salgar o pão colocando uma colher de chá de sal. A gente vai fechar o liquidificador e vai bater bem essa mistura aqui. Pronto, bati aí por 30 segundos. Agora eu vou começar a adicionar as farinhas. Então você vai precisar de uma xícara de tapioca. Aquela tapioca pronta que você compra no supermercado. E para o pão ficar bem fofinho, eu vou utilizar uma xícara de amido de milho. Colocou tudo no liquidificador, você vai ligar e vai bater aí por uns dois minutos. Pronto, gente, já está bem misturado. Agora nós temos que colocar o fermento. Eu vou usar uma colher de sopa de fermento para bolo. Olha só que prático que é de fazer esse pão, né? Super prático. Bem prático, não precisa deixar crescer. Logo depois ele vai para o forno. Então vamos bater mais um pouquinho. É simples, gente. É só bater um pouquinho para misturar o fermento na massa. Agora eu vou pegar a forma, tá amor? Beleza, vai lá. Eu adoro essa minha receita de pão de tapioca. Eu também. Você também. Que bom, amor. E como eu gosto muito, eu quero saber se você já fez pão de tapioca aí na sua casa. O que você achou? E qual é a outra receita que você gostaria de ver aqui no canal? Então deixa aqui nos comentários. Escreve aí. Bom, então vamos colocar o pão aqui na forma. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o tamanho da minha forma, tá? Eu pré-untei ela com óleo e a gente vai colocar a massa aqui, ó. Pronto, gente. Coloquei aqui a minha massa na forma. Agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos. Rápido assim? É só isso? Bem rápido. Olha só que maravilha fazer esse pão, hein? Maravilhosa essa receita. Pão rapidinho. Quero ver você fazendo aí na sua casa e depois deixando aqui nos comentários, hein? Vamos lá? Vamos lá. Tchau. 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 E o pão ficou pronto. Depois que eu tirei ele do forno, deixei ele esfriar bem pra daí cortar. Então atenção, deixe esfriar bem o pão antes de cortar, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita, né? Eu gostei muito e tá bem gostoso esse pão. Já experimentei... Já experimentei... Bom, esquece. Pode falar. Eu gostei muito porque tá uma delícia e eu já experimentei. Ah, é. A gente sempre faz lá em casa, né, amor? A gente sempre testa todas as receitas antes de trazer aqui pra vocês. Então ajudem a gente se inscrevendo, dando um like na receita que ajuda bastante a gente a continuar trazendo esse conteúdo pra vocês. É isso aí, gente. Então deixe um like aqui no vídeo, aproveite se não se inscreveu, tava na dúvida, agora é o momento. Então se inscrever no canal, ativar as notificações e fazer parte aqui da família. Toda semana tem receitas sensacionais aqui pra vocês, especialmente pra você que tá aí do outro lado. Bom, e a gente vai indo porque eu vou comer o meu pão com um pão, um cafezinho, né, amor? Porque eu mereço um cafezinho. Que pão, uma delícia. Prova, prova, senão o pessoal vai falar que você não provou que é de mentira. Tá, vou provar, vou pegar aqui, ó, a casquinha aqui, ó. Também quero um pedaço. Quer? Aqui, ó, pega o meu. Pronto, gente. Tá aí, ó. Delícia. Bom? Aprovado. Legal. Então deixa eu terminar de mastigar aqui. Bom, enquanto a gente vai tomar o nosso café e comer o nosso pão, vou deixar outros vídeos bem legais aqui na sua tela pra você fazer aí na sua casa. Um beijo e até a próxima receita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.